Fala pessoal do YouTube, sejam bem-vindos ao canal. Eu sou o Marcelo, estamos de volta com o Ixion, e como prometido, fiquei aqui só catando lixo aqui no setor. Infelizmente eu perdi uma das minhas naves mineradoras, ela passou aqui por dentro da tempo que eu mandei um scanner aqui, mandei um scanner aqui nessa área aqui, e aí eu esqueci de bloquear para vir aqui, e aí a nave saiu daqui de baixo e passou por aqui, e aí foi detonada, infelizmente. Mas a maior parte aqui do que tinha para pegar no setor já foi pego, pode ver que agora só sobrou as naves fazendo a recolha, eu acho que de gelo, né, tem zero gelo escavável para pegar, e de restante material só tem mesmo agora gelo para pegar, tanto é que todas as naves estão indo atrás de gelo. É, eu vou, vamos lá, eu já vou começar já indo direto ali para o, me deslocando para cá, né, para a gente poder continuar com a missão. Deixa eu cortar isso aqui, que vocês já viram, para a gente continuar com a missão. Eita, dá 122 de dano no casco, nessa viagenzinha aqui, de leve. Dou uma pauladinha ali na confiança, mas como ela tá no máximo, não tem muito problema, né. É, o que que eu fiz aqui? Eita, caiu a, caiu o disjuntor. Ah não, mas aqui caiu porque eu tô me deslocando, né. Tudo certo. Só o setor 1 mesmo que tem várias baterias lá, mas que, para falar a verdade, não tá usando para basicamente nada. Vamos acelerar aqui esse deslocamento. O pessoal vai reclamar, ó, eu entrei na parte do gelo. É, o que eu posso fazer é desabilitar o EVA, né. Se eu desabilitar ele, as pessoas param de sair e aí eu não tomo, não corro o risco deles morrerem do lado de fora. Vamos lá ver como é que tá. Se movendo e vai, chegou. Aí, beleza. Ainda tem bastante casco ainda, tá mais de 50%. Enquanto vem acima de 25%, tá bom, na verdade, né. Chegamos no... Ah, já tá fazendo reparo já automático. O que que eu preciso fazer? A minha nave, ela ainda tá... Deixa eu ver se eu posso tirar ela. Não, ainda não. Ela ainda tá fazendo parte desse progresso aqui. Hum... Eu tô fazendo... Ah, as pesquisas que eu fiz, vamos lá. Nesse meio tempo, né. Eu terminei todas as do laboratório, né, que me dá agora 5 de ciência a cada 3 ciclos, muito bom. E aí eu fiz aqui metade das do EVA, né. Agora é muito mais eficiente, né, os meus reparos são muito mais eficientes. O que mais que eu fiz aqui? Deixa eu ver se eu fiz alguma aqui que eu não falei. Acho que eu fiz aqui, né. Não, essa aqui eu já tinha feito no episódio passado. E tô fazendo agora a de... Do... Da sonda. Tô fazendo a da sonda agora. Já pesquisei os sensores avançados, que aumenta a área, né, de... De alcance em 40%. E provavelmente a próxima eu vou fazer esse Fraustachion Sonar, que aumenta em 80%, e muito provavelmente na sequência farei a de 100%. Pra gente ter o nosso... A nossa sonda aí no talo, né, do alcance. Né, eu não tô muito preocupado com as últimas pesquisas. Eu até cheguei a dar uma olhada meio por cima aqui, mas eu não tô muito preocupado com as últimas pesquisas, não pelo menos por enquanto. Mas aí quando chegar no próximo setor, a gente vê no próximo sistema, né, na verdade. Deixa eu ver quanto falta aqui. Tá, vamos acelerar. Aí, pronto. Consegui finalizar. Vou ter que transferir dos antes 50 membros. Ih, caramba. É... Não dá pra sair daqui mais não. Eu preciso habilitar de volta o... Preciso habilitar de volta. Mais 55. Vai, gente. Pode consertar aí do lado de fora aí, que o negócio tá feio. Baixou muito. Já tá trazendo as pessoas já automaticamente, né, porque eu tenho muita nave agora disponível e... É... Eu vou só parar de pegar gelo. Aí, pronto. Vou deixar dessa forma aqui. Pra as naves pararem de ficar pingolando de um lado pro outro. Deixa eu ver se tem alguma voltando ainda. Aí, tá vendo? Elas estão indo buscar gelo lá longe, ó. Já tenho muito gelo já. Eu tenho 1.157 de gelo armazenado. E pra pegar ainda no sistema, ainda tem 866. É muito. Eu já... Tá... Tá saindo pelo ladrão já o gelo. É o suficiente já. Deixar transferir essa tripulação. Essa tripulação vem pra cá, pro setor 3, né? Ah, já tem... Já tem gente sobrando aqui. Vamos transferir esses não trabalhadores lá pro setor 6. É só chegar todo mundo? Falta 1. Faltou 1 pessoa. 1.875... Faltou 1 pessoa, pô. Que sacanagem é essa? Morreu na viagem? Aí, consegui. 250. Eu vou transferir esses 169. Certo mesmo? Era eu fazer as casas aqui já, né? Porque eu tenho as duas casas grandes aqui, mas tem espaço pras casinhas menores. Mas deixa eu transferir isso aqui só pra não ficar dando problema de negatividade que já tá dando. Eu tenho que transferir 250 pessoas. Quantos tem aqui no setor 3? Tem 270 não trabalhadores. Então, vou pegar 270 não trabalhadores do setor 3. Vou mandar lá pro setor 6. Aí, tá reparando o casco. Já voltou pra 300. Muito bom. Tá bem mais eficiente o reparo do meu casco agora, né? E também tem outro motivo pra eu ter... Eu ia até... Poderia até pegar todo o gelo, tá? Mas por que que eu não tô focado em pegar esse gelo todo? Porque acabou completamente o meu ferro. Eu até coloquei aqui, ó, pra transformar o lixo em ferro. Porque eu fiquei preocupado, né? Porque eu tô gastando bastante ferro pra fazer os reparos. Então, eu não quero arriscar. Eu tenho 18 eletrônicos já. Eu tenho bastante polímeros, né? Então, não quis arriscar não. Melhor manter esse ferro aí garantido. Vamos lá. O robô tá falando aqui. Vamos ver o que esse cara tá falando. Administrador, o Protágoras está ativo e operacional. Recebemos a assinatura, né? Do salto que a Itemanan que deu. Haja com cautela. Podem encontrar a superestrutura das Nações Unidas. Estamos prontos para seguir, para prosseguir, né? Pra Remus, que é o planeta que eles estão atrás, né? Que é aquele planeta que é habitável. Que eles acham que é habitável, pelo menos. Até agora passou que o planeta é habitável. Nada está nos detendo. Próxima transmissão. Eu preciso fazer agora o salto do voo, né? É isso? É exatamente isso. Vamos lá fora. Todas as minhas naves estão guardadas. Fiz a limpa no setor. Só deixei gelo pra trás. 866 gelo. Mas também eu nem tenho onde pôr, mano. Com essa quantidade de gelo que tem aqui, eu tô meio que bem tranquilo no momento. 1939 de população. Ninguém pra ser acordado. Comida... Estou com 125%. 25%, né? Eu tenho aí... Eu prefiro manter aí pelo menos uns 20% a mais de produção de comida, tá? Do que o necessário. Então ele mostra ali pra gente ali que eu estou com a sobra, né? De 25% de produção de alimento. Então pra mim tá ótimo. Tá? Eu controlei isso tirando as fazendinhas de inseto. Então agora sobrou espaço aqui pra eu fazer mais uma farm. Quando essa comida chegar ali mais ou menos em 110%, aí eu faço a próxima fazendinha aqui. Certo? Acho que é isso, né? Vambora. Ah, não. Pera aí. Minha nave de ciência aqui, ó. Tem que finalizar. Vamos lá. O núcleo do Protágoras está online e operacional. Os reparos na superestrutura estão completos. Nós conversamos com a tripulação do Protágoras. Está claro que a maioria deles tem um objetivo diferente do que a colonização do exoplaneta. Como a calculadora... Deve ser a calculadora Tachyon, né? Que é radiação, não é? Tachyon. Foi roubada pelas Nações Unidas. As Nações Unidas vai dar... Isso vai dar ruim, bicho. Isso vai dar ruim. E a habilidade de gerar coordenadas Vowley com ela... Eles disseram que não vão tentar alcançar Remus. Que seria... O Protágoras, né? Ele está restaurado, mas ele não consegue mais saltar. De qualquer forma, o Protágoras vai se transformar em um local de... Eles vão passar o resto dos dias aqui. É isso que eles estão dizendo. Eles não querem ir atrás. Só aquelas 250 pessoas que vieram, né? Só tem dois setores da Protágoras que estão funcionais. De qualquer forma, a tripulação aceitou reduzir seus números, que foi aqueles que a gente trouxe pra cá, né? Pra não ser tão difícil a existência deles. Então eles diminuíram a tripulação. Muita gente que estava lá resolveu vir com a gente. Só que a galera ficou lá nesses dois setores que estão ativos ainda. É isso mesmo. Tá só comentando aqui no final aqui que a galera está vindo com o objetivo... Essas que vieram junto com a gente têm o objetivo de chegar até o exoplaneta Remus, né? Que é o habitável. Terminar o protocolo. Deixar o Protágoras. Agora a minha nave está liberada. Volta pra casa, fia. Você tá aí e faz mó cara. E temos aí um setor, né? Entre aspas, limpo. Só ficou gelo. Na verdade não ficou gelo não, tá? Ficou isso aqui, ó. Ficou isso aqui. Mas, mano, não vou. Tá? Deixei aí pra trás. Não, que se dane. 335 de material, de ferro. Tá tudo certo. E vamos dar aquele salto bonito agora. Como é que tá a integridade do casco? Hum, metade? Tá bom, né? Metade acho que dá. Acho que rola. Vamos embora, gente. Ó o Eden falando com a gente. Ele tá avisando aqui pra todas as naves voltarem, né? Antes de dar o salto vôleo. Mas isso eu já sabia, então... Fecha a transmissão. E tá carregando o motor. Deixa eu acelerar aqui. Até que enfim, vamos sair desse setor. Bora. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Beleza, saltamos. Caramba, o negócio é uma mega estrutura mesmo, né? Olha o tamanho da Taikin perto dessa estrutura. Acho que essa aqui é das Nações Unidas, né? A gente veio seguindo eles. Ih, tem um corpo boiando aqui, ó. Na verdade tem vários corpos boiando. Olha aí. Tem um monte de corpo. Vamos ver o que esse robô tá falando aqui. Foi finalizado o salto vôlei. Tá rodando o diagnóstico preliminar. Dando irreversível ao casco, né? Lembrando que a gente tem mais um salto ainda. Porque tinha dois, né? No começo do capítulo passado. Então agora a gente só tem mais um salto. Então provavelmente esse aqui é o penúltimo setor que a gente vai saltar. Né? Pelas informações que o jogo passou pra gente até agora. Nós não alcançamos o exoplaneta Remus. É claro que não, né? Não seria tão fácil. Os sensores da Taikin estão detectando uma vasta quantidade de detritos boiando no espaço. Haja com cautela, administrador. Nós precisamos alcançar Remus. Tá, vamos lá. Fecha a transmissão. O jogo está pausado. Primeira coisa, né? Claro que todo mundo quer ver o sistema. Vamos lá. Essa nuvem aqui é a das nuvens... Acho que é, né? Eita! A estação está vulnerável a eventos meteorológicos. Tá, ok. Acho que tem uma pesquisa pra isso. Tá, vamos pegar a ciência, né? Vamos lá. Já manda as navinhas pra lá pra brincar. Aí, vai pegando essa ciência aí pra nós, que é muito bom. Vamos começar com as sondas. Eu preciso encontrar primeiramente, muito importante, o que? O ferro, né? Pra não parar a produção. Mas qualquer coisa que eu encontrar aqui, as minhas naves vão buscar. Menos gelo no momento. Tá, o gelo eu vou deixar desabilitado. Então, vamos soltar um scanner aqui. E começar a ir atrás de coisas... Ciência, né? A princípio, eu não tô tão desesperado assim pelo aço ainda. Olha a área da minha sonda agora. Que coisa linda. E vai aumentar ainda mais, hein? Deixa eles terminar de pegar essa ciência que aí eu faço aqui. Ah, não. Mas tem duas naves aqui, né? Então, vamos dar uma olhada aqui. Olha o tamanho da estrutura. Ó, eu acho que essa luzinha aqui, ó. Eu acho que isso aqui é a Tycoon. É das Nações Unidas mesmo, ó. É das Nações Unidas. É Itemanank essa aqui, né? Parece que ela foi atacada. Basicamente, é isso que tá escrito aí. Entrar no centro de comando. Ok. Dois ciclos. Como tem duas naves aqui, uma tá recolhendo a ciência e a outra tá fazendo a missão. Agora, o dano no meu casco irreversível é de 300. Então, o máximo que eu chego agora é 700. Acelerar aqui. Pra pegar toda a ciência que tem disponível. Boa. E vamos... Eu posso tirar um dos dois daqui, né? Posso, pô. O outro fica ali fazendo a missão. Por isso que é bom ter duas na vinha de ciência. Esperar ficar pronto pro meu próximo... Minha próxima ação. Aí, tá pronto. Rapidinho. Ação anda rapidinho. Vamos lá. Vamos lançar você. Aqui é gelo. Aqui eu já mandei ir. Tem que encontrar esses que dão ciência. Muito importante eu ir atrás da ciência aqui no início. Aqui, ó. Mais um aqui. Aqui nesse ponto eu consigo a ciência. E consigo o gelo. Tá bom. Mas o gelo tá desabilitado no momento. A recolha. A mineração tá habilitado, mas em prioridade baixa. Deixa eu ver como é que tá aqui a minha situação dos setores. A galera não foi embora do setor 3, não? Então demora tanto assim mesmo pra chegar. Será que falhou aqui a mudança? Eu não fiz a migração. 270. No workers. É o lugar onde eu posso mandar mais. Que tem mais espaço de casa. É no setor 2. Tem espaço pra 648. Só que o setor 1 tem um total de... É, o setor 1 tem mais gente. Mas tem espaço pra fora. Tem mais casas no setor 1. Então eu vou pegar os não trabalhadores do setor 6. Não, não é do setor 6. Mas será do setor 3. E mandar pro setor 1. Ah, tá. Eu acho que eu não tinha clicado no iniciar a migração. Show, vamos lá fora. Eu vi que tem as lupinhas ali. Mas eu realmente estou ignorando elas. Vamos lançar aqui o probe. Tem que precisar de mais ciência, gente. Aqui, ó. Ah, é nas nuvens. Opa, já terminou a pesquisa. Vamos lá. Eu quero melhorar a minha sonda. Move 50% mais rápido. Eu queria já colocar ela no máximo que eu pudesse, viu? A sonda. Deixar ela no esquema. Deixar ela mais barata. Vou pesquisar aqui pra ela ser mais rápida. E já vou deixar na sequência. É que eu tenho que pesquisar essa pra liberar esses daqui, né? Ah, não. Isso aqui pra liberar o custo dela é na... É na refinaria de polímeros. É aqui, ó. Eu preciso desse aqui, ó. Division of Tasks. 4 carbono produz... É, eu preciso começar a fazer essas daqui também pra melhorar a eficiência de produção. Beleza, vamos fazer. Vambora. Melhorar todas as eficiências de produção também. Muito gelo disponível. Tranquilo. Eu tô bem estruturado pra entrar num setor novo. Tô tranquilo. Tô tranquilo. Tô de boa. Vamos lá. Já tem bastante ciência pra pegar aqui em volta. O que esse cara encontrou? Eles entraram na Itemananque, né? Tá tudo congelado. Vários danos causados por projéteis. Fogo pra tudo quanto era. O negócio tá detonado. É isso que tá dizendo aqui. Muitos corpos espalhados pela ponte da Itemananque. Encontraram os corpos do comandante, né? E de alguns oficiais. Na ponte, é claro, né? Parece que eles se mataram. Ih, é pesado, hein? Vamos pegar os dados, né? Referente à localização da Remus. A Taiwan deve manter proximidade com o centro de comando. Que é onde a gente tá aqui agora mesmo. Ah, tem que ficar próximo porque eles vão fazer uma conexão com a Itemananque. Com aquela pesquisa que eu fiz. Tá, beleza. Vamos lá recuperar as coordenadas de Remus. Ok. Quatro ciclos. E aqui? O que nós temos aqui? Eita, tem coisa pra cacete. A gente tá dizendo aqui que eles estão num local onde tem muito detrito orgânico, né? Vagando aí pelo vácuo do espaço. Parece que essa aqui é a parte da Itemananque que cuidava da produção de comida, vegetal e animal, né? E eles encontraram uma assinatura de calor nesse local. E aí deve ser pra investigar, né? Eu tenho aqui as opções. Investigar a zona vegetal. Investigar a zona animal, né? Os currais de animais. Fazer uma aproximação cautelosa na área que está contida. Tem uma área contida lá. Entrar metendo o pé na porta na área que tá contida. Ou deixar pra trás os detritos. Bom, se eu for aqui com certeza vai ter comida, né? Vegetal zone e animal zone. Com certeza vai ter comida nesses dois aqui. Então eu vou ir nesse aqui, ó. Fazer uma aproximação cautelosa. Vamos lá. Ah, é verdade. Enquanto isso vai acontecendo, deixa eu mostrar pra vocês aqui um detalhezinho que aconteceu. Agora tem 52 pessoas sem casa no setor 1. Mas beleza. Eu tenho espaço lá pra fazer casa. Vamos colocar aqui. População, casinha, pimba e pimba. Certo? Eu aumentei o painel solar, né? Claro, né? Subiu pra 640 mil eletricidade. Não subiu à toa, né? Eu aumentei pra esse sete aqui de painel solar. Se caso eu conseguir uma grande quantidade de polímeros aí, eu aumento mais um. Administrador. O setor foi convertido pelo culto do casco. Ai, que beleza. Era só o que faltava. Tem um impacto positivo na moral. Ah, tá bom. Se é positivo, a partir do momento que as pessoas começarem a se matar, né? Ai, a gente muda de ideia. Estão aguardando pra ouvir minha opinião sobre esse culto, né? Santificar a Taekun e as suas fábricas, né? Não violam as diretivas da Dolos, né? Então não tem nada no regulamento que proíba isso. Então, e aí? Vamos deixar eles, né? As escrituras de Barjavili. A Taekun é um corpo. O seu casco é a pele. E nós somos o sangue. Eita, meu amigo. Vamos deixar rolar, né? Vamos deixar pra ver o que que dá. Na hora que a galera começar a fazer cagada, a gente... O culto nunca é bom, né? Os meus objetivos são encontrar um planeta viável. E investigar. Tá, eu tô investigando. Então isso aqui é o objetivo principal. Aí, a galera tá feliz, pô. Aí, ó. Que isso? Setor 2, rap. Setor 1, rap. Setor 6, rap. E setor 3, rap. Olha aí. Ih, voltou a ficar neutro agora. Não posso esquecer. Vou ter que ficar soltando as sondas toda hora. Ah, foi agora que eu percebi. Foi uma em cada mancha dessa aqui, ó. Preciso encontrar um planeta viável. Ixi, essa aqui foi... Nossa senhora, olha aqui. Entrar nessa encrenca aqui, ó. Cada uma dessas manchas. Aí, fica vermelho. Eu não vou lá agora, né? Com certeza vai ter alguma coisa aqui que vai permitir que eu entre nessa área aqui. Não é um bom momento pra simplesmente jogar minha sonda lá. Cadê? Onde tem ciência aqui? Onde tem... Aqui, ó. Porra bastante. Ó, o tanto de coisa que tem aqui. Toma. Olha o tamanho também da área agora da bichinha. Aí, terminou a velocidade da sonda. Então, a minha sonda agora é 10% mais rápida. Ó. Olha como ela vai. Terminou aqui. Cadê? Terminou aqui, ó. Olha o planeta. Show. Vamos lá. Que beleza. Que beleza. Dois membros foram mortos. Ao entrar na área, os membros da tripulação da Francis se confrontaram com um soldado das Nações Unidas exibindo sinais de demência. Que beleza. Gritando as palavras. Morte. A escória dolos, né? Abriram fogo contra o nosso time. Ah, mano. Deu ruim. Como é que esse cara tava vivo ainda, né? O confronto terminou com a despressurização da área, pelos projetos atirados pelo soldado e a morte, né? De dois membros da Francis, né? Que é a nossa nave de ciência. Investigando o que eles puderam após, o time concluiu que esse era um local indoctrination. Que diabo é isso? Era alguma coisa referente aos trabalhadores dessa zona aqui, desse local. Restos de uma estátua dedicada à glória dos comandantes da Etemanan que foi encontrada. Assim como pedaços... Os caras não gostam do dolos, tá? Os caras não gostam. As Nações Unidas aí tem uma rixa braba aí com a dolos. Os caras trombou na frente e é bala. Tá, perdi duas pessoas. Vou ter que voltar pra pegar eles. Eu não posso investigar, né? Eu posso? Beleza. Vamos lá. Vamos mandar aqui mais uma sondinha. Cadê? Tem ciência aqui em algum lugar. Que tá aceso. Aqui. Ciência e gelo. Olha a diferença do tamanho das naves. Porque essa aqui já é nível 3, ó. É tier 3. E essa aqui é tier 1, ó. Olha o tamanho dessa aqui. Ela consegue minerar por ciclo. 42. E essa aqui minera 30. Mas eu ainda não fiz pesquisa nenhuma. Recebi uma mensagem aqui, ó. Batendo na porta do céu. Administrador. A maior parte desses detritos encontrados aqui em volta da nave são compostos por corpos, né? Os corpos flutuantes estão batendo no casco da nave, criando sons e reverberando pelos setores da Tycoon. Isso não é benéfico, né? Para a moral da tripulação. A galera que tá saindo EVA aí tá... Não tá gostando muito, não, de trabalhar do lado de fora. De ver a galera boiando lá fora. Lá estão... Tá sendo ruim pra moral. Será que isso tá tendo algum impacto negativo? Tá tendo, assim... Menos 1 de corpos flutuando do lado de fora da estação. E nós temos horas extras no setor 2. Por quê? Deixa eu desligar isso aqui, que isso aqui gasta muita gente. Aqui tá optimal. Aqui tá optimal. Olha lá, olha o debuff aqui, ó. Corpos filled, beleza. O resto tá neutro. 700 pessoas no setor 1. Coisa linda. Lá, vamos continuar. Ó, achei mais um planeta ali. Beleza. Ó. Aqui tem muito gelo e muito ferro. Mas eu tô atrás de ciência no momento. De preferência fora da mancha ali. Acabou, hein? Acabou. O que tinha de ciência pra pegar aqui fora. Tá, então vamos atrás de ferro agora. Tinha aqui uma quantidade boa de ferro. Onde que era? Aqui, ó. Aqui tem bastante ferro. Dá pra pegar alguma coisa além de ferro junto? Não. É isso aqui mesmo. Vou começar a pegar as coisas agora. O que eu encontrei aqui? Ah, pesquisa. 15 de ciência. 200. Falei que tinha comida? 261 de comida. E 235 de corpos aí pra... Corpos não, né? De pods pra ser acordado. Então a minha população já vai passar de 2 mil. Beleza. Deixa acordar. Deixa o povo acordar, gente. Vocês não têm medo, não. Nenhuma tecnologia referente à farm, né? Eu já tenho essa pesquisa? Se não tenho, agora eu tenho. Vamos investigar a área animal agora. E as minhas naves começam agora a fazer a recolha. Isso aqui tem muita nave uma em cima da outra, né? Ó. Ó. Todas as naves estão aqui, ó. Vai ser uma paulada de recursos. E aqui no centro de comando, beleza. Mais 40 de ciência. Administrador, as coordenadas da Remo não estão aqui. Como você sabe, as coordenadas VOLLE são algoritmos extremamente complexos. Tipo o Bitcoin. Requer uma tecnologia avançada. É, vou ter que pesquisar alguma coisa. Nós identificamos uma área de armazenamento próximo ao centro de comando com esses equipamentos. Incluindo aquele que foram roubados da Protágoras, né? Que é a calculadora Tachyon. É, ainda existe uma pequena esperança. Uma única, é, calcula... Terminal, né? É, danificado. Calculadora. Foi encontrada. Então tem, ainda tem uma esperança ainda. É, tá sendo alimentada pela... Se nós permitirmos, né? Que a Tycoon alimente ela com energia. Poderemos acessar. Parece que os últimos finais da E.T. Mananque, né? Que é essa nave gigantesca. Por enquanto eles estavam tentando... Estavam recebendo... Não, na verdade... Ah, tá. Enquanto eles estavam tentando reparar, né? Os danos que tomaram no... Na E.T. Mananque. A tripulação foi capaz de identificar uma gravação, né? Da assinatura dos atacantes deles. Eles, né? Que esse self-similar aqui é tipo... É a... É o que eles usam, né? Pra fazer o salto, né? Como se fosse uma... Como se fosse um rastro, né? Self-similar. Acredito que seja isso. Eles foram em busca das coordenadas de Remus. É... Agora nós estamos em posse dessa assinatura. Isso pertence à Piranese. Primeira vez que eu vejo isso, eu acho. Piranese. É... Ah, Black Market Society aí. A gente não ouvia falar nela faz tempo. É onde nossas... Nossa esperança está sendo depositada. O... O Diário do Oficial, né? Mostra detalhes do ataque que eles receberam. Tá, parece que agora as coordenadas de Remus estão a bordo da Piranese. Então a gente tem que ir atrás da Piranese agora. Que beleza. Ah, show de bola. E aí finalizando essa missão aqui. A gente agora consegue ter acesso a outras partes da Itemanank. Que estão espalhadas por esse sistema aqui. Que a gente não conseguiria antes de completar essa missão. Então agora a gente consegue acessar essas partes da nave. Então acho que a sonda não conseguiria encontrar. Tá, deixa eu pegar essa ciência. E a gente dá continuidade. Porque tem muita ciência já pra... Pra ser removida. Vamos lá, mais uma sonda. Deixa eu ver se apareceu alguma coisa aqui no mapa. Não, deixa eu ver... Tem aqui, ó. Mas aqui é dentro da... Não, não quero entrar aqui agora. Deixa eu limpar primeiro a área aqui. E de fora. Vamos... Né? Aplicar a lei de onde aqui. Um de cada vez. E aí? Nada aqui em volta. Olha aqui fora. Não dá pra ir, ó. Fica vermelho. Olha lá, ó. Olha o perigo. Pera aí. Só aqui fica vermelho. Hum... Por quê? Aqui não fica e aqui fica. Pô de olho em você, viu, joguinho? Olha só quanto ferro aqui. Bora. Vamos acelerar. Muita informação, hein? No começo desse episódio aqui. Põe o químico foi pesquisado. Deixa eu ver aqui qual seria a próxima que eu ia fazer. Eu tô fazendo essas daqui, né? Das refinarias e tal. Mas eu quero... Ah, eu não posso fazer essa aqui porque eu preciso da iniciativa Stanford. No workshop. Pera aí. Deixa eu só lembrar aqui qual que é a sequência. Ah, agora eu posso fazer essa. Não, não é essa que eu quero. É a diminuição do preço, né? Pera aí. Deixa eu diminuir a velocidade aqui que eu... Eu preciso fazer essa aqui, ó. Iniciativa Stanford. Workshop. Ah, legal. Reparo automático. Essa daqui. Cada 13 de Iron faz 15. Ah, melhora a eficiência. Diminui o custo. Olha, cada 10 de Iron faz 15. Melhorar essas eficiências aqui, né? Pode pesquisar. Beleza, por enquanto eu não tô muito preocupado não com a... Quero aumentar essa eficiência da produção mesmo. De ferro que eu tô... É... Eu só tô vivo aqui ainda, né? Só tô conseguindo reparar o casco porque eu tô transformando os detritos em aço aqui, tá? Porque eu fiquei muito tempo no setor anterior. Preciso preparar mais casas, né? O povo ali é acordado todo aqui no setor 1, ó. Eu não preciso mais de silício aqui. Pode desconstruir. Eu não preciso mais de ferro aqui. Pode desconstruir. É... Pode tirar esse cara daqui também. Que eu tenho lugar pra mandar vocês. Certo? Como é que tá os corpos aqui? Cryonic Pods. É... Todo mundo vem pro setor 1 e 0 nos demais setores. Já tá trazendo já. Beleza. Vou acordar esse povo. Eles vão acordar tudo aqui. E aí eu já vou construindo mais casas. Setor 1 aqui tá focado em acordar o povo, hein? E a gente vai depois só remanejando eles. Muito bom. Vai acabar virando uma área de população. Daí a gente pode deixar toda a população no setor 1. Verdade. Peraí. Cabe mais uma casa aqui ainda? Cabe mais não, pô. Só cabe duas mesmo. Opa, peraí. Cabe sim. Cabe certinho. Viajando. Eu preciso desligar esse cara aqui. E ligar esse cara aqui. Eu preciso trocar esse hidrogênio de lugar. Mano, fala nisso. Tem um negócio aqui que usa hidrogênio. Que eu tô muito curioso pra ver como é que ele funciona. Que é esse nuclear aqui, ó. Transforma um hidrogênio em 10 de energia por ciclo. Eu vou pesquisar ele. Vou pesquisar. A gente vai ter bastante ciência. Vamos começar a fazer essas pesquisas de último tier aqui. Vamos lá. Tem mais uma sonda. Aqui, ó. Ferro e carbono. Bem pertinho, ó. Nossa, minha sonda tá linda, hein? Olha isso. Meu amigo. Pode arregaçar. Olha o tamanho do raio. Acelera. Eu preciso fazer aqui mais algumas armazenagens aqui. Porque eu tenho que tirar pelo menos essa e essa daqui, ó. Eu acho. A de ferro aqui eu tenho que tirar também. Fazer mais. Depois eu organizo, né? O setor 3, como eu construí ele do zero, ele já veio organizadinho. Tira aqui. Tira essa área aqui. Tem energia. Beleza. Tem algumas pesquisas no painel solar. Não tem, não? Beleza. Tô pesquisando nuclear power plant. Cadê o painel aqui? O que eu posso fazer no painel? Custa polímero menos 10%. Aqui aumenta 2,5%. A eficiência. Tá, depois a gente vem no painel. Não tem problema, não. Mas por enquanto, vamos... O setor 2 tá com gente machucada, hein? As naves, como é que elas saem pra fazer a recolha do material? Rapaz, minha sonda tá muito forte. Hidrogênio. Silício. Ferro aqui. Vamos lá. O que eu encontrei aqui? Mais 204 potes. E eu escutei um cachorro latindo aí no fundo. É isso mesmo. Não tô maluco, não. Eles entraram... Tem tantas carcaças boiando que eles não saberam diferenciar o que é animal e o que não era. E encontraram em um dos criopodes um cachorro. Porque o dono do cachorro preferiu salvar a vida do cachorro do que a dele própria. E aí, mais 25 de ciência. E 204 criopodes. E aí, olha o protocolo na home aí. Eu preciso fazer isso aqui, tá? Eu preciso dar uma casinha pro cachorro, tá? Porque senão o Lucas vai me matar. Vamos ativar o protocolo na home. Se ninguém morrer aí fazendo uma casa pro cachorro, tá tudo certo. Vamos lá. No centro de comando. Vamos continuar. Investigar mais a fundo o ataque da Piranese. É... Ou determinar quais eram os objetivos anteriores, né? Verificar quais eram os objetivos anteriores da E.T. Mananque. Vamos verificar os objetivos. O que ela tava aprontando por aqui. Olha aí que beleza, ó. A animosidade entre os membros da Protágoras e da E.T. Mananque está se tornando um problema. É verdade, eu tô acordando a galera que é da E.T. Mananque, pô. Olha a merda que tá acontecendo. Os protocolos... O protocolo Claim recomenda a separação temporária. Até as tensões serem diminuídas. Iniciam a transferência de população. Caramba, aí eu tenho as opções aqui. 100 membros da população vão ser movidas do setor 1 para o setor 3. Para resolver isso. Ok, tá bom. Tem gente pra caramba. O setor 1 é que tá super populoso. No limite da fraternidade. Ok, tá bom. A galera tá se pegando aí, hein. Parece que deu ruim. Preciso pegar essa ciência que tá no espaço. Tô quase fazendo outra nave de ciência, viu. Posso despatriar uma nave e depois pegar ela de volta? Deixar ela tipo boiando, será? É, se eu... Ah, posso sim, ó. Só que essa... Vamos tirar essa aqui, essa Troy. Ah, que legal. Aí ela fica boiando. Olha lá, ó. Interessante. E aí eu coloco a nave de ciência. Ah, isso é bem interessante isso aqui. Pô, muito bom. Muito bom. No momento eu não tô precisando de tantos recursos assim. Eu posso tirar essas naves de transporte. Depois quando eu tiver pego bastante, eu repatrio elas de novo e tiro as de ciência. Olha aí. Mechanics. Mandar aqui, ó. Muito ferro, muito carbono. Meu Deus do céu. Olha o tamanho desse range. Acelera que eu quero... Science. Libera minhas naves de ciência aí. Aí, vamos ver se construiu a casinha do cachorro. Olha aí. Administrador, eu não esperava essa decisão. Devo lembrá-lo, né. Essa inteligência artificial falando comigo. Que o regulamento da Dolus proíbe animais a bordo da Tycoon. Mas ele, é... Né, faz um adendo ali, né. Que a presença do animal talvez seja bom para a moral da tripulação. Olha aí. Pode me dar alguma coisa. E eu ganhei uma conquista aqui. O melhor amigo do homem. Ah, então valeu a pena. Tá bom. Vamos ver se eu ganhei algum bônus aqui de... Tem algum bônus de cachorro? Não, não tem bônus de cachorro. Eu curti esse negócio aqui das naves, viu. Bem interessante. Porque as naves, elas ficam lá paradas. Tipo, você pode fazer várias naves e ir deixando elas boiando. Quando você precisar, você só vai alternando nas docas. Tá, tem uma nave minha parada. Precisa voltar para repor a tripulação. E vamos colocar aqui para ir pegar mais silício. Silício aqui. Opa, mais uma nave de ciência aí. É isso que eu quero, pô. Vamos lá naquele planeta lá longe lá. Terminou aqui. Muito bom. Mais 50 de ciência para pegar. Eles reenergizaram o centro de comando, né? Para analisar as informações. Aí tem uma Nank que foi inicialmente lançada para encontrar outros exoplanetas. Mas pelos registros parece que faltou preparação, né? Para completar esse tipo de tarefa. E aí, como eles não conseguiam encontrar o exoplaneta, eles se concentraram em procurar pelo que as Nações Unidas designaram como os inimigos da humanidade. A DOLOS, né? No caso, somos nós, né? Nós somos da DOLOS. Ao entrar na Protágoras, né? A ET Manank teve acesso para a localização de Remus. Eles roubaram, né? A localização de Remus da Protágoras. Por isso que a Protágoras estava na merda lá no outro sistema. Muito bom. Tá, peraí. Não vou investigar ainda não. Deixa eu pegar essa ciência. Tem uma nave parada aqui. Vai pegar... Ah, essa aqui que está investigando. E a Francis? A Francis pode ir. Pô, agora sim. Quatro naves de ciência. Pô, me respeita. Mais carbono aqui, ó. Pode ir. Você já está indo. Oppenheimer está indo. Faraday. Vai para cá. E a Hope? Para onde a Hope vai? Para cá. 44 de ciência. Não, a Hope está fazendo outra tarefa. Beleza. A gente vai ficar marcada aqui quando está fazendo alguma tarefa, né? Beleza. Pegou toda a ciência. Investigar mais a fundo o ataque da Piranese. Ok. E aí eu vou deixar eles pegarem a ciência. E aí eu dou continuidade, né? Dois mil e quatro pessoas acordadas. Está virando um... Está virando um inferninho o negócio. O bagulho está ficando feio. Vamos lá. Zona industrial. Ok. Vamos lá entrar a zona industrial. Quais eram as opções? Explorar, investigar. É, acho que eu fiz cagada aqui. Posso cancelar? Era isso aqui, ó. Pular por... Vamos. Vamos ver se eu fiz cagada mesmo. Se caso eu não puder escolher outra opção depois, né? Vou acelerar. Já já deve sair mais um... Mais uma sonda. Eu acho que... Mano, eu tenho a impressão que eu vim extremamente preparado para esse setor. Oppenheimer. Vamos lá. Esse planeta aqui é habitável. Vamos estabelecer uma colônia. É claro que não, né? É sim. 90 colonos, ó. Show. Vai me dar mais ciência. Pô, mas esse planeta está na cara que ele não é habitável, gente. Vocês não... Que isso, pô? É... Qual que é a minha melhor nave aqui para trazer coisas? Não posso selecionar mais de uma, né? Isso é uma sacanagem. Tier 2, Tier 2, Tier 2, Tier 2, Tier 1. Pode ser a cola. Olha lá, a cola. Estabelece essa polônia aí para nós. Só que eu preciso de 90 pessoas, né? Então eu tenho que transferir... Vamos lá. Tenho que fazer alguns protocolos aqui. É... Setor 6. Já não tem mais casa aqui no setor 6. É porque eu transferi 100 pessoas para cá. Foi isso. Foi obrigado. Mas aí no setor 6, eu tenho 34 não trabalhadores. E tem muito espaço ainda de trabalho. Eu tenho no setor 2, 60 colonos. Então eu preciso de mais 30. Então, com muita calma, vamos lá no setor 6. Vamos habilitar aqui colonos. Os colonos é considerado espacial? Não, não é considerado nada. Centro de treinamento de colonos não é considerado nada. Eu acho que eu vou desconstruir ele daqui e vou mandar ele para lá. Vou desconstruir ele aqui. E vou mandar ele lá para a minha área espacial. Porque os colonos, eles vão sair daqui sempre. É. Só tem um detalhe, né? Vai caber? Beleza. Fabricou aqui. Isso aqui conta como nada. Eu achei que ia contar como industrial, mas não é não. Rapaz, o troço é grande, viu? Desconstruir lá, mas não cabe em lugar nenhum. Então eu vou mandar para o setor 1. Pronto. Cabe aqui, ó. Não, não vou pôr na ponta não. Depois eu posso querer construir apartamentos. Põe aqui, ó. Olha o cachorro aí, ó. Olha o cachorro dando problema. Então, galera, o negócio é o seguinte, né? O jogo já está me avisando. É pela segunda vez já o jogo está me avisando que o cachorro faz bem para a moral. Mas agora ele deu um aviso que pode ter problemas de saúde por ter um cachorro na nave, né? E aí eu posso respeitar os protocolos sanitários ou eu posso declarar o cachorro como um membro oficial, né? Eu vou declarar o cachorro, mas assim, já está avisado. Já está avisado. Olha lá, mais um de estabilidade permanente. Aqui preço, né? Não pode ser de graça. Preciso trazer os colonos para cá para começar a transferir eles. Bom, a Faraday já está parada aqui aguardando. Então tem várias coisas aqui para serem feitas. Vamos fazer o seguinte, vou finalizar esse episódio por aqui. Porque senão fica muito grande. Tem várias coisas para ser feita. E eu não fiz a realocação ali do centro. Eu sei que eu tinha feito do setor 1 para o setor 3. Achei que tinha sido automático, para falar a verdade. Não me atentei. 563... 100 membros. Não, se for para mandar 100 para lá... É, vai o 100 não trabalhadores mesmo. Do setor 1 para o setor 3. Só para fazer a missão. Então a gente faz um carambolê ali. Ah não, o setor 6 aqui que está faltando casa já. Porque as pessoas estão sendo acordadas e não tem onde morar. Mas aqui é fácil resolver. Aqui tem espaço para colocar a gente para caramba. Pronto. Bastante ferro disponível. Tudo certinho. Terminamos o episódio por cima. Deixa eu só ver se dá para pirulitar mais uma sonda. Será que dá? Olha lá, a nave já está indo construir lá. Faltou só um detalhezinho aqui. Faltou fazer a transferência de tripulação. Aqui do setor 2 para o setor 3. 60. Colonizadores. Setor 2 para o setor 3. Que esses caras precisam ir embora. Pronto. Beleza. É isso aí galera. Finalizar o episódio por aqui. A gente se vê no próximo episódio. Desse ponto aqui mesmo. Então eu não vou avançar nada não. Valeu. Falou. A gente se vê no próximo episódio. De que nem... De que nem...